Oi pessoal, mostrando minhas plantinhas, essa plantinha aqui é uma planta bem natural, não é uma planta difícil, ela é super natural, ela é uma plantinha que ela gosta de bastante sol, ela fica bastante colorida, sol e bastante água, ela fica assim ó, muito linda e colorida. Aqui minhas 11 horas, eu acho muito linda as 11 horas, tem um rosa, olha a cor mais linda, essa cor aqui, 11 horas, o amarelo, essa plantinha aqui que tá ao lado é o sambacaiteá, eu não posso tirar ela porque ela é uma planta medicinal, e ela nasceu no meio das 11 horas, olha aqui, sempre para a garganta, para a barriga também, barriga inchada, pode fazer um chazinho e tomar, pedimber, 11 horas amarela, brancas e elas nasceram aqui dentro da cerâmica aqui ó, nessa área, nesse cantinho aqui, nesse canteirinho, vou fazer uma mudança nela, uma mudinha nela, outra caqueirinha aqui, está pequena essa caqueira dela, esse vasinho dela estão tudo pequenas já, que elas cresceram e estão precisando de outros vasos, de mais vasos para fazer a mudinha delas, daqui como tal. Lindas 11 horas, brancas, é linda essa 11 horas branca, olha só que linda, coisa mais linda. Eu admiro muito, planta em 11 horas. Faço também umas mudinhas, tá aqui, enganchei ela aqui, para comprar os vasos para fazer as mudinhas dela. Tem bastante mudinha para fazer, desses embezinhos dela, não sei o nome, mas aqui eu chamo embeza, sei lá. Olha só, olha que linda. Entendi. Entendi. Obrigado.